Mano, tá muito calor, velho. Tá mesmo. Ah, quem tá no outro time? É, então, eu falei isso agora. Início da rodada! Ah, papou, mano! Inimigo atingido! Inimigo atingido! Estão todo sentindo DD e L, mano. Tinha um no L. Foi mais um pro L agora. Tem um DD Red. Só matar o DD então. Tem um pro L aí. Equipe Bravo venceu! Foi um tiro mesmo nele. Início da rodada! Há queijo que ele tá prorro! Que coisa! Ah, é um chato Toyota! Tá saindo todo mundo? Oi. Nossa! Tancou! O cara não joga né velho O cara falei isso como se eu tivesse culpa tá ligado Então Você entrou um caninha todo errado aqui Inemigo atingido A equipe bravo venceu É só entra a cara no outro time Inicio da rodada Puxa Ah que isso velho Tá de sacanagem o cara já tá aqui mano Achei que tinha alguém olhando Toyota Eu não olhei O cara tá furvelou mano Mano Eu tava marcando o cara do meio Ele já tava no tempo Ele tá sem nada na cabeça e sem nada no rosto né Sem transparência Aipim Tchunai Meu Deus Meu Deus Parece que eu já vi esse nome Onde que é isso aí mesmo velho Eu só sei que aipim é um negócio de comer Eu leio o arco Aipim é mandioca Depende de cada lugar É só esse maninho subir ali na O bagulho e matar o cara Aipim Macaxeira Mandioca Depende de cada lugar O pessoal chama de um jeito Um monte de um nome Pacaxeira feio Um nome É Ah Mosquitos os cara fala muriçoca Ah Meio L Eu vi parte do D Fala o L, o cara não vai saber. Diz o L de L. Fala o 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 L. Eu não sabia onde era A equipe Alva venceu É ele de helicóptero Ah, não vou adjetar tudo isso não Início da rodada Na moral, velho Pra cá, pra onde é a gata? Tem meio, velho Nem pensar Posso pressentir o perigo E o cara Tá vendo? Eu usei esse aí O Gt, no caso Ah, mano Ah, os cara não olham, cara Eu olho no meio e tomo no Toyota Eu olho no Toyota e tomo no meio Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tem dois aí Consegue subir aí no... Tem dois lá Um desceu O outro Tá no mesmo lugar ainda Coça, co... Ah Ah, mano, tô tomando desacerto só, velho Calma Calma De nada de padrão, hein Peraí, eu vou lançar isso aqui, mano Agora eu vou tomar do meio, quer ver? Eu vou tomar do meio, quer ver? Carma, o que é atingido? O que é que tem dentro da casa? Desculpe! Está entendido! Ué! Esse cara sumiu, velho Mano! O cara evaporou, velho Vai para a construção Olha lá, a construção, o cara falou A equipe bravo venceu Passarinho cheio sem elite Preconceitário com você mesmo É, o problema é comigo Sempre desconfiei Você quase tomou minha melancia na cabeça Eu escutei Ela caiu na pontinha do telhado Mano! O cara do time estava na frente dele Ele matou ele Está tudo marcando lá no fundo É, roxou o café Tem Eric também Dá para tomar do meio Eu fico assim e tomo do meio Ah! Embaixo do café Embaixo do café Embaixo do café Mano, parece que faz dois dias Na atualidade desse mapa Aqui está 3x3 É só matar 5 Agora eu costa Costa, costa, costa A equipe Alpha venceu Você entrou no cara O cara entrou em mim É? Grudou Inicio da rodada O cachorro vai chegar atrasado O cachorro gruda mesmo Não, não é mano Ganada! Ganada! Responda! Responda! Tempo aqui? Morreu, morreu Morreu, morreu Tem uma estrelagem estranha, né? Que a gente não está acostumada com o nome É! Tem um Toyota Tem um no templo Tem um Construção É! 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 É só oficial, oficial, oficial Mas isso aqui tinha que ter oficial, mano Todo mundo ia saber jogar Não digo saber jogar Mas a marcação todo mundo ia saber É! Toma! Fora que esse é um rodízio de mapa É um travinho negativo Nossa! Que vento eu tomei, mano Hakim, que Deus É! Hakim! Toma! Bom, ele está bugando a lixeira do meio Ah! Você viu, né? Toma! Nossa! É bom mesmo, hein! Meu Deus É gringo É lagado É gringo? Ah, tá! Por isso que eu morri atrás do bagulho Eu já tinha ido pular Vai, Fim! Vai, vai, vai! Tem dois lá! Tem dois lá! Tem dois lá! Agora vai perguntar Onde que é o Hélio? Esse cara entrou... Confio, mandio! Será que ele vai saber que é ele? Amigo atingido! Obrigado! Ah, é! Não, acho que ele falou obrigado Por que mataram Então! Deve estar com a construção Não, tá não Tá, respawn nosso Olha lá, mandioca! Ó, 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 ó! Single, single! Ai, mandioca! Ia, vai! Ah! Ah, mandioca! Será que ele sabe que ele é um mandioca? Às vezes o cara só sabe qual é esse que é uma E-Pin, tá ligado? Ai, cala! Boa! Que mapa eterno, velho! Dá calma, não! Inicio da rodada Olha, eu quero matar alguém ali no Hélio, velho Claro que eu fico aqui sem slay, velho É, eu nem lembrava que dava pra subir ali, mas... Falta do outro os Falta do outro Ah, eu quero matar alguém... Só me acharam que eu travo pra subir nesse muro do L? Eu travo. Nossa, velho. Início da rodada. Na hora que eu subi, eu subi, mas não subi, tá ligado? É. Cuidado. Tá. Fechou a Toryata agora. Fechou a Toryata agora. Ele tá recuado. Nossa. Nossa. Mano. Pô. Mais um. Toma. Toyota. Toyota aí no meio ali, ó. Pai, pare de me travar. Tem um sentido Toyota e um pouco pro meio ali, ó. É, não era isso não. Tava meio direita, meio direita. Meio direita. E qual foi o café? É, tá no café. L. Entrou o café. Toma. parcialista. 장ba1. 창ba1. Olha 3. Posso morrer dali, ó Posso morrer dali, ó Tem dois BB Nossa Não era assim não, era outro Ah, o cara matou lá Coisa aí Nossa O cara me troca, né? Certa Global Mano A bomba foi bombada A bomba foi bombada Vai mudar, vai mudar E F Ai Ah, essa partida aqui eu não fiz nada praticamente Mas A equipe alfa venceu Início da rodada A 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